Não importa o que você enfrentou hoje ou tem enfrentado nestes dias, mas falar com Deus por meio de uma oração noturna renovará sua fé e o ajudará a experimentar o verdadeiro descanso. Então vamos à nossa oração. Jesus, fonte inesgotável de misericórdia, neste momento em que eu me recolho para descansar e adormecer, peço-te que me ajude, peço-te que me abençoe e me conceda uma boa noite de sono e descanso. Manda teus anjos para que acampem neste local, para quando eu fechar meus olhos eu possa descansar a noite toda o meu corpo e meu espírito. Senhor, que a partir de agora somente a Tua luz possa me iluminar, somente a Tua presença possa me acompanhar e que somente a Tua face eu possa enxergar. Que nesta noite não existam pesadelos, somente um sono profundo, restaurador e cheio de paz. Reveste-me com a Tua armadura santa, Senhor. Defenda-me e proteja-me nestas horas de sono de toda a obra do inimigo e me faz repousar na Tua infinita graça e misericórdia. Jesus, Tu és o meu alicerce, a minha base e o meu chão. Sem Ti não consigo caminhar. Sem Ti também não consigo descansar. Então, eu Te suplico, humildemente, me ajuda a repousar esta noite. Livre-me de toda a ansiedade, de toda a preocupação e alivie a carga dos fardos que eu estou carregando. Peço-te ainda, Pai, que ao amanhecer, eu possa me levantar preparado para mais um dia e contar sempre com a Sua presença e proteção. E mesmo diante de todas as dificuldades, eu Te agradeço por tudo, pois sei que o Senhor está sempre comigo, me ajudando a caminhar e vencer meus desafios. Agora, vamos fazer juntos a oração do Pai Nosso como está na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Repouse, descanse e confie sempre em Deus. ore sempre com muita fé do fundo do Seu coração e veja o milagre acontecer.